Boa tarde a todos, as famílias que estão aí nesta tarde. Obrigado por vocês estarem aqui, presentes nesta tarde aqui. Eu estou um ano e cinco meses preso. Estou um ano e um no projeto da Galeria 1, acompanhando o tratamento de dependência química. Fui viciado já, desde os meus 12 anos no vice. Nunca tinha me internado. Ficou parar no presídio, na cadeia, para poder largar o vício. Então, hoje eu me sinto feliz. Minha família está feliz também pela minha recuperação. Eu agradeço nesta tarde por esse convite. Eu tenho palavras para dizer. Só tenho a agradecer a Carmela, a direção do central, o tenente, o coronel, as famílias que estão presentes aqui nesta tarde. Todos que estão aqui nesta tarde, eu agradeço. que vamos continuar filhos, Deus quiser, lá fora também. Nesse mesmo propósito, nesse mesmo objetivo. Obrigado a todos.